Está começando uma edição especial do Roller. Vamos conhecer cada peça dos kits e suas aplicações em uma construção real. Hoje vamos falar sobre a placa de base, que representa o solo já finalizado, em que a estrutura será construída. Essa peça apresenta marcações de eixos estruturais para facilitar o posicionamento das peças e a montagem das estruturas. Mas quais etapas antecedem a construção da superestrutura? É necessário preparar o solo antes de iniciar a construção propriamente dita. Primeiro, é feito o levantamento topográfico, que pode ser realizado através de teodolito, em que a inserção de dados é manual, estação total, que gera uma prancheta de pontos automaticamente, ou por drone, que gera ortofotos de alta precisão. Inicia-se então a limpeza do terreno, com a finalidade de tirar gramas, vegetação superficial e assim facilitar o trabalho. Em sequência, faz-se a demarcação do lote, para que a construção não avance para o terreno vizinho. Como segunda etapa, é necessário executar movimentações de terra, mais conhecida como terraplanagem, para que sejam determinados os platôs de construção. É importante que os responsáveis estejam atentos para utilizar, na medida do possível, o mesmo material que foi retirado do terreno para o aterramento. Para isso, define-se a necessidade de realizar escavação, aterramento, compactação ou ainda, drenagem do solo. Seguindo, a sondagem do solo possibilitará conhecer o que há por baixo da superfície e a resistência do mesmo. É importante também conferir a altura do nível da água, fator que influencia na escolha do tipo de fundação. Por fim, podemos partir para a instalação do canteiro de obras, tendo em mente a localização dos equipamentos e instalações provisórias como refeitório, instalações sanitárias e um local para armazenamento de materiais, mais conhecido como almoxarifado. Depois de todas essas etapas, o solo está prontinho para receber a construção. Legal, né? E essa é apenas a primeira peça do kit móvel. No próximo vídeo, vamos falar sobre a ligação de base, simbolizando a fundação da construção.